O cenário hoje está bem melhor. Com o final do inverno, as coisas melhoraram bastante, de tal forma que a procura aos hospitais, aos postos de atendimento, aos prontos-socorros, diminuiu bastante. E também uma outra coisa interessante é que medidas emergenciais que tinham sido tomadas na ocasião, como colocação de tendas, containers e um disco gestante, estão sendo encerradas ou desativadas atualmente, mostrando que realmente o fluxo caiu e está minimizando um pouco mais o processo. Evidentemente que a Abrap preocupou-se muito com isso, fez um protocolo de ações, protocolo esse que nos foi apresentado e o protocolo estava muito bom dentro do que nós podemos fazer. Todas as medidas necessárias foram tomadas. Entretanto, cada um de nós também tem que fazer a sua parte, não deixar só por conta de medidas gerais. E como fazer a nossa parte? Evitar, por exemplo, de tossir, de espirrar, sem que haja um lenço na mão, para evitar a disseminação de gotículas no ambiente. Essas gotículas é que irão contaminar as outras pessoas. Lavar bastante as mãos. Eu sei que vai ter álcool gel em vários postos. Aproveitar a lavar as mãos e frequentemente usar o álcool gel. Eu sei que vai ter álcool gel. Eu sei que vai ter álcool gel.